Entre as prioridades do novo governo está a economia, é claro. Descontrole sobre a expansão de gastos públicos é um mal maior. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. Você não precisa cortar dramaticamente. É não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos. Eu preciso controlar as despesas da Previdência. Eu preciso controlar as despesas financeiras. Eu preciso controlar as despesas administrativas. Eu preciso fazer a reforma dos marcos regulatórios, para trazer investimentos privados. Eu preciso ter a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central. Tem 46 milhões de pessoas com carteira assinada de trabalho, mas tem 40 milhões de invisíveis. É possível derrubar o paraíso dos rentistas? É possível reduzir essas transferências perfeitas de renda? Milhares de pessoas perderam a vida. Milhares de pessoas, milhões perderam o emprego. Milhares de empresas quebraram. O caminho não tem grandes pretensões. É só fazer o simples. Agora, tem que ser feito. É mais importante do que em qualquer momento da história brasileira que nós estejamos juntos. Nós somos brasileiros. Então, se o mundo já está tendo uma reconfiguração complexa, com muita pressão política, com a competição de ideologias diferentes, no Brasil, esse povo generoso, miscigenado, trabalhador, humilde, mas ao mesmo tempo realizador, tem que estar junto. O meu nome é Paulo Guedes e essa foi a minha XenCláss. O meu nome é Paulo Guedes e a minha XenCláss. Obrigado.